Oi pessoal, estou aqui com mais um teste na GTX 1050 da marca Yeston, de 2GB de memória de vídeo GDDR5. Hoje estou trazendo para vocês o tão pedido Minecraft, né? Não coloquei shaders nem essas coisas porque eu queria testar o jogo, só o jogo mesmo em si, para ver como era o seu desempenho na placa, né? Talvez mais para frente eu traga aí para vocês com mods ou alguma coisa assim, como foi pedido, né? Mas, pelo que eu pude ver até agora aqui, está rodando muito tranquilo aqui, pessoal, na placa. Eu acredito que pode colocar bastante shaders aqui e mods gráficos à vontade porque na utilização que eu estou fazendo aqui não está chegando nem a 40% do poder de processamento da placa, pessoal. O que quer dizer que dá para utilizar muito mais, né, do poder de processamento da placa. É de memória RAM. A memória RAM já pesa um pouco para quem tem aquele computador de 2GB de RAM, né? Recomendaria ter pelo menos 4GB de RAM aí para rodar ele, pessoal. Ou o seu processador vai ter um pouco mais de trabalho. Mas acredito que aguenta, viu, dependendo do processador que você tiver. que é o meu i3-3240, está tendo uma média de 30% a 40% de uso aqui no game, né? Será que eu posso nadar? Posso. Ai, meu Deus, eu não sei nadar, não. Ah, aprendi a nadar. É só apertar espaço. O que é isso? Um porco quadrado. Um pepo. Pepo Pig. Espera, Pepo. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Que inferno, eu estou preso. Agora eu vou morrer, pessoal. Porque eu não sei como é que sai desse inferno aqui, ó. Caiu na armadilha. Agora, infelizmente, eu já era. Aí, eu consegui sair, ó. Nossa Senhora, mano. Ah, por isso que eu não estava conseguindo sair ali, hein. Que é tampada, né? Consegui quebrar esse aqui daqui um milhão de anos. Essa é a terra de... Nossa Senhora, não tem jeito de sair desse buraco maldito não, hein. Onde que eu tenho que ir aqui para sair desse buraco infernal. Acho que tem jeito de abaixar aqui, né? Tem não. Nossa Senhora do céu. Tem jeito de sair desse lugar, não. Aqui, é. Vai para frente, meu amigo. Nossa Senhora do céu. Nossa Senhora do céu. Vou deixar ele morrer aqui. Não tem lógica isso não, hein. Ai, morrei, maldito. Não quer sair do buraco, não saio, hein. Onde que é minha mão? Será que eu consigo utilizar aqui a picareta? Eu consigo quebrar aqui o bloquinho, né? Ou não, né? É, o pessoal tem que morrer mesmo. Não tem jeito não. Deixa ele morrer aqui, descansar em paz. Deixa eu ver se tem jeito de mostrar para vocês como estão as configurações gráficas, né? Já que eu estou morrendo aqui mesmo. Cadê? Aqui é o vídeo. Bom, pessoal, eu coloquei tudo aqui que tem possível aqui, né? A escala, é, GUI no máximo aqui. E a distância de renderização, coloquei no máximo também, que é 20. Praticamente aqui tudo no máximo. O que o jogo oferece, né? Ah, tem jeito de aumentar mais coisa aqui, deixa eu ver. Distância de renderização das partículas, coloquei no 100 também. Campo de visão, não precisa mexer nisso. O anti-alize vai aumentar para o máximo aqui, que é 8. E ligar o anti-alize nas texturas aqui. Aí. Agora sim, né? Não sei se tem jeito, tem que gravar alguma coisa assim. Não, tem que gravar não, pessoal. Vamos continuar o jogo, né? Renascer, vamos renascer aqui. Aí. Está anoitecendo aqui, parece, né, pessoal? Nada de entrar na água, a água é perigosa. Não tem mais nada no meu inventário, né? Beleza. Morrer é um inferno, viu? Pegar uns negócios aqui. Para ele não morrer, né? As madeiras aqui. O que é que isso coisa fica aqui? Carfeiros. Que bicho estranho que é isso ali, gente? Morreu, aleluia. Por que se as pragas não morriam, né? Vamos ver o que tem nessas casinhas aqui. Azarinha. Tem que pegar uma tocha ainda para tentar matar esses monstros malditos que tem aqui. Vou pegar uma arma desse bicho aqui, ó. Está caída ali na... No poço, né? E aí, maldito. Tem arco e flecha, né? Ah, um baúzinho aqui. Vamos ver o que tem dentro. Abre aí, baú. Picareta. Opa. O baúzinho está do bom aqui, pessoal. Como vocês podem ver, pessoal. Para a placa 60 FPS aqui é nada, né? Está tranquilaço. Está usando ali 13% do seu poder de processamento, né? Nem parece que está sendo jogado um game aqui, né, pessoal? Deixa eu pegar ali a picareta. Pelo menos uma picaretada eu posso dar nesse... Nesse bicho maldito. Ae, picareta de ferro, fi. Agora eu consigo quebrar essa coisa. Ó. Que bicho maldito. Está uma picaretada. Nossa senhora. Tchau, porquinho. Porquinho virou comida para mim. Ó, os dois virou a festinha, a surubinha aqui de leve, aqui, ó. Aqui embaixo, ó. A aranha, sei o que ela arrumou, ele matou o bicho, né? Ai, maldita, morre. Aí, matei a aranha. Quem que está atirando em mim, afinal, hein? Opa, tem alguém aqui dentro. Abre aí, meu amigo. A porta dele é... Destrutiva, hein? Pessoal, se eu cometer algum erro aqui, não levem a mal, né? Porque eu nunca joguei esse game. E nunca vi ninguém jogar também. Que é a primeira vez em tudo aqui, pessoal. Entrando em mais algumas casas ali, para ver se eu acho alguma coisa boa, né? Essa casinha ali, ó. Que que é isso aqui? Ó, o cavalinho. Tchau, cavalinho. Aqui, o homem da flecha aqui, ó. Que eu quero pegar um arco e flecha. Morre, maldito. Ah, e agora eu tenho arco e flecha, pessoal. Acho que ele está melhorando. Não sei se eu vi lá de cima daquela casa lá. Eu estava vendo uma daquelas aranhas gigantes aqui, né? Que que é isso ali? Ó, um outro carinha igual eu ali. E a aranha infernal lá em cima. Ah, é o zumbi. Opa. Tem um zumbi ali, pessoal. Ah, maldito. Tem duas flechas só no arco e flecha. Pelo amor de Deus, eu não vou gastar, não. Ó, sai para lá, ferroso. Aranha dos infernos, viu? Morra, maldita. Devagarzinho aqui na surdina. Pegar esse cara. Não tem jeito que pega essas pragas na... Surpresa, não. Pelo amor de Deus. Cadê o zumbi? O zumbi sumiu, hein? Sumiu? Aí, lelê. Esse é da cor do mato também. Como é que pega... Como é que vê essas pragas? Nuh! O que que é isso? O zumbi é uma bomba. Meu Deus do céu. O que é isso? Tem que recuperar meu sanguinho, hein? Bicho maldito, hein? Corre, corre, corre. O que é isso? Ali boiando a aranha. Aranha boiando. Opa! Meu celular endoidou aqui, ui. Abriu o Google. Ali eu já fui. Vamos achar outro lugar que tem. Olha o lugar que eu morri. O lugar maldito, vamos. O que demora pra ficar de dia? Essas pragas sumir. Ai, daqui feioso. Nu? Como é que entra numa casa dessa aqui? Tá doido, hein? Sai pra lá, cara chato pra caramba. Abre aí, Zé. Tô morrendo aqui, ó. Onde que eu vou achar coração aqui nesse lugar, gente? O pessoal, parece que a memória RAM estabilizou ali no 3GB e meio. Tranquilaço. Memória de vídeo também. Você tendo uma placa de vídeo aí de 1GB. Vai tranquilo. Acredito que até um HD Graphics vai conseguir rodar esse game aqui, pessoal. É claro que vocês não vão poder colocar tudo no máximo como eu coloquei ali, né? Mas... Vai dar de boa. Vamos ver o que é que tem aqui. Olha lá, um feioso ali. Fechar sangue, né? Ah, eu acho que é só comer essa carne aqui. Pera aí. Deixa eu ficar escondidinho aqui. Não é a parte quanto é lado aqui. Porque aqui vem monstro de tudo quanto é lado pra matar, gente. A carne não é pra comer não, cara. Aê. A carne é pra comer quando estiver com fome. Não tem nada de cura aqui. Não tem nenhum item de cura. Olha a lua quadradinha. Legal. Parece um pixel gigante. Olha, encheu sangue. Vai passando o tempo e vai voltando. Graças a Deus. Pegar essas florzinhas aqui. Ela tá tudo clara. A lua, o pixel, mas clareou, foi tudo mesmo. Vai pra lá, feioso. Você joga bomba na gente. Deixa eu pegar ali a aranha. A aranha que é a mais fácil de matar. A mais trouxa. Vem cá, aranha quadrada. Feosa. Morreu. E esse caveira-man aqui? Vai pra lá, maldito. Ó, o homem-bomba tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Vai pra lá pegar a carne, pega a carne. Aí. Cadê o bicho? Sumiu. Deve ter cair dentro da água ali. Graças a Deus. Morre pra lá, maldito. Clareou o nosso sol quadrado ali, né? Aqui, você pode falar que o sol nasceu quadrado mesmo, pessoal. Os monstros sumiram tudo, né? Como eu ouvi falar, né? É de dia que... De dia não tem nada. Só de noite mesmo que os... Os monstros malditos aparecem. Tem que juntar aqui o arco e flecha com a flecha, né? Uai. Como que eu vou fazer esse arco e flecha funcionar, afinal? Ah. É assim. Deixa eu ir lá pegar a minha flechinha de volta, né? Vai ser necessário aí, meu amigo. No que altura. Eita, ferro. Já tô sem coração nenhum. Não vai fazer uma coisa dessa ainda. Ei. Vai pra lá, maldito. De novo cai dentro d'água, benção, viu? Parece que tem alguma coisa ali debaixo. Não tem nada, não. Tem alguma saída aqui? Não tem não, pessoal. Agora é a hora de testar a picaretinha, né? Daqui que ela é capaz. É. É, a picareta não é capaz de nada. Tá morta. Bom, pessoal. Já deu pra vocês terem uma ideia, né? De como o jogo se comporta aqui nessa placa, né? Muito leve para a placa. Tanto é que ela não tá usando nem seu clock máximo. Tá usando ali... Parece que é o mínimo de clock que ela tem. Nem mínimo, né? Tá usando um médio assim. 900 e poucos MHz. Agora que passou ali, só porque eu falei, passou para 1.354 MHz. Que é o clock base dela. Processador ali. O máximo que foi utilizado é 40%. Memória RAM, 3.5 Gb. E os FPS foi mantido em 60. O gameplay praticamente todo, pessoal. Memória de vídeo, como vocês puderam ver. Não tá atingindo ali nem 900 MB. O que é muito bom, né? O que mostra que o jogo é bem otimizado. Esse é o Windows Edition, pessoal. Não sei se... Baixado por outro site fica diferente, alguma coisa assim. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E ser divulgado pelo YouTube. Se não é inscrito ainda, se inscreva. E se já é inscrito, continua seguindo o canal. Pois sempre vão surgir vídeos novos. De testes gameplays. Unboxes. E tudo mais relacionado a tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre quando eu lançar um vídeo novo. Vocês vão receber a notificação pelo YouTube. Falando que eu lancei um vídeo novo. Logicamente, né, pessoal? Bom, é isso. Até mais, pessoal. Tchau.